Música Galera, o Na Balada de hoje veio na inauguração do Cheese Loud Bar Uma balada bem eclética que veio com o conceito de Sexta-feira, uma música alternativa Sábado, um black music e também um sábado em pagode E é claro, uma casa bobana dessa Na balada não podia faltar Vem com a gente Primeiramente, parabéns Casa cheia, sucesso E aí, conta pra galera Qual que vai ser a proposta do Bartir Então, a gente tá vindo com uma proposta nova Querendo fugir um pouco Do que tá em Sorocaba Que vem um pouco mais pra sertanejo Então a gente tá com uma proposta Um pouco mais alternativa Tentar trabalhar um pouco do black, que é o que vira em São Paulo A gente tá com um monte de atração já programada Pra esses meses que vem pela frente E vamos ver o que a galera acha Por enquanto tá sucesso, graças a Deus Então, você falou um pouco da programação E eu tô sabendo que vocês têm programação Pro final de semana E durante a semana, mais pra frente Vai completar a agenda? Então, provavelmente a gente deixa os dias durante a semana Pra festa fechada E eventos de aniversário Esse tipo de coisa Por enquanto ainda não tem proposta Mas com o tempo a gente vai aparecendo E a gente vai levando do jeito que quiser A galera pode esperar Nopes de bandas muito bacanas aqui Vários estilos É uma balada eclética, né? É, o que a gente tá tentando fazer É uma proposta diferenciada A gente vai fazer o que tiver pra fazer Um som de qualidade E um atendimento top É o que a gente tá tentando Tá prezando pela galera Não, e com certeza Nessa primeira noite Já deu pra sentir um gostinho Agora vamos brindar a sua balada Cheers! Estamos aqui com um casal simpaticíssimo Glauco e Bia Jacobi Glauco, mais uma opção pra Sorocaba Uma balada com conceito Sexta-feira, música alternativa Sábado Monte Black Music Domingo um pagode, um samba Aqui na sacada Num sol gostoso O que você achou da inauguração? O que você espera da balada? Primeiramente, parabéns pelo programa É um sucesso já de audiência A balada tá linda Tá maravilhosa Parabéns pro Tágua Parabéns também pro Papito Parabéns pro Rocha E é mais uma opção pra Sorocaba Diga uma coisa pra mim Você acha que é uma balada que cabe pra vir com a namorada? É gostoso? É um lugar que dá pra vir com a namorada? Com certeza Um lugar super agradável Recomendo a vocês Todo sorocabano e região Né, Bia? Perceza É um ambiente bem familiar Bem bacana Vale a pena Recomenda também, Bia? Recomendo Encontrei uma menina linda aqui na pista externa Sam, fala aí Você prefere vir pra pista, trocar uma ideia Ou ficar lá na pista de dentro fervendo? Eu prefiro ficar na pista externa É muito mais interessante Se faz amizades É muito mais legal E pra Paqueira? Onde que é melhor? Na pista externa, viu? A gente faz amizades É muito mais legal Sam, não sei se você tá sabendo Mas o bar tá vindo com uma programação diferente Eu acho que você curte um pagodinho O pagode vai rolar de domingo aqui onde a gente tá Olha que vista linda, visual legal E aí o que você tá achando da balada e dessa proposta? Tô achando super legal A balada é muito boa E domingo eu vou estar aqui super pagodeando Bebeiro Sam, seguinte, o que que você tá bebendo hoje? Uma vodka com energético E olha, quinta-feira, baladinha Você pode dizer que a quinta, se a quinta faz sucesso Significa que o final de semana vai ser legal? Vai ser muito bom Com certeza Ainda mais domingo aqui, ó Olha que moça bonita que vai nos dizer Se você tá gostando da balada Estou adorando, tá muito boa Muito boa Aproveitando que tá tocando Vai no banheiro pra gente se beijar Já deu uns beijinhos hoje, Natânia? Já, tô com o maridão aqui hoje Com o maridão Natânia é casada Viu? Mas você tá com o marido e com uma amiga No final de semana vai trazer mais amigas, né? Com certeza Com certeza, domingo vou estar aqui de novo no pagode Com certeza Viu? Me diz uma coisa Você falou que tá com o maridão aí Ou seja, a balada também é um lugar pra vir com o marido? Com certeza Dá pra curtir Tranquilo com o marido aqui Todo mundo respeita Viu? Domingo você falou pra mim que vai vir Samba em pagode Você sabe sambar? Eu engano bem Dá uma palinha pra nós então, vai O que você tá achando da balada, hein? É uma casa linda, 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 linda A música é ótima Por enquanto tá ótimo Tô gostando muito Tem bastante gente bonita Sim, muita gente bonita Mas é Sorocaba, né? Então não tem como Agora vamos falar um pouco dos estilos Aqui vai ter uma programação bem diferenciada Pra agradar todos os públicos Eles vão lidar um pouco com a alternativa Um pouco com o black Domingão vai ter pagode Qual é o estilo que você mais gosta? Olha, eu gosto de tudo Eu gosto de tudo O importante é a companhia A casa ser gostosa Então é o que leva O que vai tocar tá ótimo Estamos aqui na área externa Com uma vista maravilhosa Da pista de caminhada Tô, uma das ideias da casa É fazer um pagode Nessa sacada aqui Você, como eu bem conheço Gosta de um pagodinho Vai bater cartão aqui de domingo ou não? Com certeza, Felipe Domingão Uma nova opção Para o Sorocaba Um pagode Às vezes falta alguma coisa Domingo à tarde Galera fazer Normalmente é mais baizinho que abre Acho que vai tá legal O pessoal do Sorocaba gosta De um pagode à tarde Com certeza vou tá aqui Não deixa de ser mais uma opção, né? Pra gente curtir Pra gente que gosta da balada Gosta da noite Domingão à tarde Vim curtir um samba Um pagode aqui, né? Não tem como perder, né, cara? Normalmente domingo O pessoal gosta de ficar mais em casa Mas chega esse horário Quatro, cinco da tarde Tu não quer sair e fazer alguma coisa E um sambinha à tarde Pagode Todo mundo gosta Então Com certeza de sucesso Galera, não sai daí Que daqui a pouco tem mais Inauguração da balada Cheers! Tchau! 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 45 O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra, todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens. Além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Mielio. Trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping. Fone 32-33-6788. O cara falou para mim que é vereador. E olha, todo vereador, aliás, tem uma brincadeira que todo mundo faz, que pô, você parece vereador conversando com todo mundo, você realmente faz jus da sua profissão e sai conversando com todo mundo? Ah, não é que eu faço jus da profissão, eu costumo ser simpático com todo mundo, eu gosto de conversar, gosto de me comunicar, então eu faço jus da profissão, realmente eu converso com todo mundo e não é forçado, é com prazer porque eu gosto mesmo. Tá solteiro? Pois é, infelizmente eu tô solteiro faz três dias. Você é do tipo que fica na pista fervendo ou prefere ficar no camarote mais de boa, bebendo um drink, qual que é? Bom, eu sou suspeito a falar, mas depende do que tá tocando, se tocar o sertanejo, eu gosto de estar no meio do povão. Então você é do sertanejo, bom, eu soube que essa casa aqui é bem eclética, vai tocar um pouco de tudo, agora, qual é o lugar melhor pra paquerar, pista ou camarote? Ah, na pista, com certeza. Na pista dá pra chegar mais fácil, em transamento rola mais fácil, né? Ah, o pessoal do camarote geralmente tá com namorada, tá acompanhado, então realmente a pista é o lugar pra dançar, pra conversar. Tô com o coração até doendo, mas tô solteiro, então hoje o meu lugar vai ser a pista. Muito bem, pista pra ele. Estamos aqui com o vocalista da banda Virada do Seco. Uma balada que sexta é um estilo de música, sábado, outro, domingo, samba e pagode. Só podia inaugurar com Virada do Seco. Uma banda bem eclética que eu lembro da época de B.A. e Gaita, André. Conte um pouco pra nós o seu trabalho, canta de fundo, como que é? Felipe, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que tem tudo a ver a banda Virada do Seco começar inaugurando essa casa maravilhosa que é o Cheers. Por quê? Porque a banda Virada do Seco toca tudo que você quer ouvir de um jeito diferente. Automaticamente as baladas da Cheers vai ser sexta-feira, eclética, sábado, black e domingo, samba. Então quer dizer, a Virada do Seco toca tudo, então a gente fica super lisonjeado em saber que eles confiaram no nosso trabalho. Automaticamente porque Sorocaba tá no nosso coração. É isso aí, André. Hoje a promessa é dar pista bombando e vamos botar essa pista pro alto. Com certeza, porque o nosso suporte é interagir com o público. Gente, olha quem veio prestigiar a nova balada de Sorocaba. Menegão, sabe que você fez um show aqui em Sorocaba, ingressos esgotados. E aí, você gosta da cidade? Cara, eu gosto muito. Eu fiquei muito tempo sem vir. Enfim, quero voltar mais vezes e tal. Mas de repente até porque é essa casa mesmo. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Com certeza. Você gostou do bar? Gostei, gostei. Parabéns aí pra galera. Isso aí. Mariana, e aí? Conte uma coisa. Você tá curtindo a balada, a inauguração hoje? O que você tem a dizer? Você é mesmo de Sorocaba? Sou de Sorocaba. Tô curtindo, assim. Não sou muito de sair, assim. Mas vim prestigiar a inauguração. Tô curtindo, sim. É... Me disseram aí que você teve uma experiência fora. Como que foi isso daí? Me conte. Então, eu morei quatro meses em Barcelona. Voltei agora faz dois meses. E também, saia muito por lá também. Saia mais pra dançar mesmo. Conversar com as amigas, tudo mais. E a balada em Barcelona é mais ou menos parecida com Sorocaba, com o Brasil? Ou é totalmente diferente? Eu achei totalmente diferente. Totalmente. Galera, só vai pra dançar mesmo, assim. Não rola tanta apegação como o Brasil, assim. Mas eu prefiro as baladas de lá. E uma mulher bonita como você, com certeza, tinha vários espanhóis interessados, né? O que mais faz sucesso com você? Os espanhóis ou os brasileiros? Ah, acredito que os brasileiros ainda. Não adianta, né? Tá no sangue, né, Mara? Com certeza. Brasileiro não tem jeito. Estou aqui com um amigão meu. Zezé, o que tá achando da balada? Eu tô adorando a balada nova agora. Galera, tá bonita, Zezé? Linda. Pessoal, muito bonito. Você vai vir sempre nessa balada? Eu adoro. Eu vou gostar muito. Música E aí, galera? Voltamos com o Na Balada. E agora eu tô aqui no Camarote. Fala pra mim, Dimas. Camarote é mais legal? É mais legal. Você pode chamar seus amigos, tem uma visão mais privilegiada. Então, você curte o show a noite inteira e é muito melhor. Não, isso é uma vantagem, gente. Ele tem uma vista privilegiada do palco, de todo o show. É bem legal, mas vale a pena estar com os amigos. E a bebida não falta, né? Não, com certeza. Não falta. O garçom tá toda hora abastecendo, então não tem problema. É verdade. E viu, Dimas, quinta-feira é dia de balada? É dia. É o esquenta pro fim de semana, né? Pra já começar bem. Tá certo, isso aí. E aí, a balada é eclética, vai ter vários ritmos, vai tocar um pouco de alternativo, rock, vai ter black, sertanejo, vai ter pagode de domingo. Qual desses você mais gosta? Ah, eu sou bem eclético, gosto de todos. Eu gosto de todos, não tenho problema, não. Gosto. O que importa é a companhia? O que importa é a companhia, com certeza. E bem abastecido, né? E bem abastecido, sempre cheio. Isso aí. E a inauguração diz, continua no próximo bloco, aqui no Na Balada. E aí, a inauguração diz, continua no próximo bloco, aqui no Na Balada. Há quase 30 anos, a Mr. Kit se diferencia como uma das marcas mais admiradas pelo homem moderno. No social, o destaque fica para os costumes, camisas, gravatas e sapatos. Na linha casual, a Mr. Kit tem as mais belas bermudas, polos, camisetas, jeans e sapatênis. São peças lindas e de excelente qualidade. Além disso, a Mr. Kit apresenta também a linha feminina, com camisas e polos. Venha conhecer a Mr. Kit e ficar por dentro do que está rolando no mundo da moda. Mr. Kit, Esplanada Shopping, pagamento em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Bom, galera, estamos voltando aqui no Na Balada. Estamos com o DJ Pita, um DJ conhecidíssimo em Sorocaba, que tocou por muito tempo no Asteroid, né? Conte pra nós o que você está trazendo no Asteroid ou de outras baladas que você tocou aqui para o Cheers Club. E aí, beleza, galera? Então, no meu set tem samba rock, tem rock, tem heavy metal, tem hip hop. É bem diversificado para o lado underground. Tudo a ver com a balada, o conceito dela que é ser uma balada eclética, né? Com certeza, essa é a nossa ideia da Cheers. A gente vai abranger vários ritmos que agradam toda a galera aí. Com certeza é sucesso, galera. É mais! Gente, estou aqui com a minha amiga Paula. Paulinha, o que você está achando do Cheers? Olha, Rob, estou achando uma ótima opção para Sorocaba, uma balada muito bem estruturada, muito bonita, ótimos funcionários, o atendimento excelente. Quero até parabenizar os proprietários, o Taba, o Rocha. Estão de parabéns. É bem legal, mais uma opção para Sorocaba. E não sei se você viu, mas a programação deles, eles vão lidar com os estilos de música bem diferentes. Vai ter um pouco de alternativa, um pouco de black, pagode. Eu acho que o pagode é mais a cara da Paula. É, na verdade, eu sou um pouco eclética, né, Rob, você sabe? Eu gosto de todos os ritmos. Acho que essas diferentes opções de ritmos para balada é um grande diferencial que pode agradar a todos aqui em Sorocaba. Muito bom. Quinta-feira, você pode dizer que a quinta é o esquenta para balada? Rob, eu acho que todo dia é dia de se divertir, entendeu? Quinta, segunda, qualquer dia é dia de se divertir, de estar com os amigos, confraternizando. Agora, a quinta-feira é um dia muito especial, porque é o esquenta realmente para o final de semana. Uma quinta boa, uma quinta agitada, já vai animando o final de semana, que com certeza vai ser sucesso. Tá certo, gente, é isso aí. Cheers! Pablo, estou dando uma olhada na sua mesa aqui, tem vodka, champanhe, whisky. Diga uma coisa para nós, você acha que quinta-feira é o esquenta para o final de semana? Se quinta-feira já está assim, imagina o fim de semana aí, assim, você sabe. Ou seja, final de semana promete para o Pablão, hein? Galera, balada boa. Olha aqui, olha aqui quem que eu entrei. Você, está toda feliz trabalhando. E aí, é legal trabalhar para essa balada? Gente, é muito divertido. Eu trabalho aqui já faz tempo, com os mesmos sonos, tá? Então, é muito da hora. Eu sempre gostei de trabalhar aqui hoje. Além de você ganhar, você se diverte. Com certeza. E a galera, está bebendo muito? E como? Você tem uma mesa aí, uma turma mais animada? Meu, a galera toda está animada. Lá em cima, então, dá um fervo. Qual a bebida que a galera bebe mais? Red Label e Smirnoff. É vodka e whisky. Galera, não está fraca não para uma quinta-feira. É, whisky, água de coco, está em tudo e tem nada, meu filho. Ah, o povo aqui bebe não, tem dó não. Inauguração da Chers, Casa da Bombano. É lógico, não podia faltar um fotógrafo ilustre. Figura sorocabana. Taylor, hoje em dia é o seguinte. Festa, balada em Sorocaba, não pode faltar Taylor Soares. Eu espero que não. Eu juro que eu espero que não. Mas tem muita coisa em Sorocaba acontecendo, né? Eu sou só um, então é complicado estar em todos os lugares. Mas eu tento estar nas melhores. Tinha uma coisa para nós. Deu para tirar umas fotos bonitas? O pessoal está bacana? Como está hoje? Eu falei com um dos donos. Eu falei com um dos donos o seguinte. Fazia tempo que eu não via numa mesma festa que fosse enclética no som, que é o que está acontecendo aqui. É o conceito da balada, né? Mas estava difícil juntar tanta gente bacana no mesmo espaço. E tem bastante gente legal. Eu já cruzei pessoas do eletrônico aí, já cruzei pessoas do sertanejo, já cruzei produtores, já cruzei promoters. Então está um público bem, bem legal. A casa promete. É uma pessoa que tem conhecimento, tem bagagem para eu estar falando. Ó, o Taylor só tem um problema. ser corintiano. De resto, é uma pessoa queridíssima. Seu pai também é. Os dois têm se feito. Jé, olha, a galera vem produzida para a balada, mas você caprichou. Menina, que... A gente tem que se caprichar, né? Mesmo tendo namorado, a gente tem que se caprichar. E aí, qual lugar da balada que você mais gosta de ficar? Pista, camarote ou ar externo? Os três são legais, Robson. Mas eu gosto de ficar na pista para curtir bastante. E a banda, está boa? Está ótima. Para uma quinta-feira, está ótima. A banda é boa mesmo. E, Jé, quinta-feira já é dia de balada? A gente tem que aproveitar todos os dias, né, Robson? E viu, quando a quinta é boa, significa que o final de semana vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Tem muito ainda pela frente. Gente, encontrei um carioca aqui no Ties, viu? Carioca, como que é seu nome? Felipe. Felipe, você está gostando da balada? Estou, estou curtindo bastante. E aí, você acha que a balada Sorocabana representa mulherada bonita? Como é que fica? É muita gente bonita, mulherada bem arrumada. Olha para você, são todas lindas. E viu, carioca tem fama de boêmio, gosta de um barzinho. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar o final de semana aqui? O que você tem em mente? Não, eu estou de férias. Eu vou ficar até domingo. Vou sair com os meus primos. A gente veio aqui curtir a balada do Paplito, que ele está abrindo essa casa. Casa super linda, gente linda. Estou curtindo. Isso aí. E você fala para mim, você acha que é a pista ou a área externa? O que você prefere? Ficar conversando aqui com os amigos ou fervendo na pista? As duas coisas, né? Tem que alternar um pouquinho. Depende da mulherada ou depende do som? Os dois. Gente, essa foi a inauguração do Bar Tiz, um bar super legal que promete que se você não conseguiu vir, não perca a oportunidade. E a gente se vê semana que vem no Na Balada. E a gente se vê semana que vem no Na Balada. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady Está livre para eu se nivemu Devitação Aberosa Deve queimar Eu sou da mulher Eu sou exaltado Seus exaltado Bahia nem n drinking Seja Seobic Transcrição e Legendas por Quintena Coelho